A TBC1 está de volta, meio dia 14, e o governador Ronaldo Caiado esteve hoje de manhã em Pontalina para conferir de perto o que está sendo feito para conter os estragos causados pela chuva na cidade. Os dois principais acessos ao município continuam fechados e o governador visitou os desvios. O Lucas Barbosa tem os detalhes para a gente. É com você, Lucas. Pois é, Michele, essa situação complicada, né? Tanto que ontem a prefeitura da cidade decretou situação de emergência e hoje, mesmo estando em recesso, o governador viajou até a cidade para ver de perto ali toda a situação e também falou do empenho das equipes da Goinfra para resolver esses problemas o quanto antes. Vamos conferir o que ele disse. Vamos conferir o que ele disse. São duas pontes interditadas, né, gente? Suspensas. A GO040, que dá acesso à Pontalina Auloândia, ela segue suspensa por um prazo de 40 dias aproximadamente, pelo menos foi o que disse o presidente da Goinfra, Pedro Salles. Ele disse também que a ponte da GO215, que dá acesso à Goiânia, a recuperação deve ser mais rápida porque o estrago foi menor e deve ocorrer em 15 dias. Já o secretário estadual de saúde também, Ismael Alexandrino, que participou dessa visita hoje junto com o governador, disse que a secretaria estadual de saúde está prestando aí, dando todo o apoio para evitar o surgimento de doenças por causa dos alagamentos. O secretário disse ainda que estão monitorando isso de perto e enviando medicamentos e até mesmo amostras de água também foram coletadas para análises, a fim de saber se a água está contaminada ou não. E claro, a gente continua também falando desse assunto, né, Michelle? Tá certo, Lucas. Obrigada pelas informações.